Agora, no conteúdo extra do iAmigos Esportes, vamos ver a resenha até aqui, a classificação geral e os próximos jogos na segunda e terceira semanas do primeiro turno de NBB de Basquete Masculino. Basquete Masculino NBB A segunda semana, no primeiro turno, continua hoje, sexta-feira, 26 de outubro, com duas partidas Às seis horas da tarde, na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim O líder invicto Esporte Clube Pinheiros encara o Corinthians paulista E às nove e dez da noite, em Mogi das Cruzes, no ginásio professor Hugo Ramos O Mogi das Cruzes Elbor enfrenta o Universo Caixa Brasília Próximos jogos do NBB E a segunda semana terminará amanhã, sábado, 27 de outubro, às duas horas da tarde, na cidade de Bauru No ginásio Panela de Pressão, em Clássico Caipira O Sandy Bauru Basquete receberá o Sesi Franca Basquete Próximos jogos do NBB A terceira semana, no primeiro turno, começará na próxima segunda-feira, 29 de outubro, às oito horas da noite Em Belo Horizonte, na Arena Minas O Minas Tênis Clube enfrentará o Joinville ABJ A terceira semana continuará na terça-feira, 30 de outubro, às oito horas da noite, com duas partidas No Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, o Flamengo receberá o Mogi das Cruzes Elbor E também no Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, o Botafogo enfrentará o Paulistano Corpore Classificação do NBB A classificação do NBB Caixa de Basquete Masculino Líder é o Pinheiros, com oito pontos Em segundo lugar, está o Paulistano Corpore, com sete Terceiro lugar, estão empatados Flamengo, Joinville e Vasco da Gama, com seis Sexto lugar, estão Mogi das Cruzes e Sesi Franca, com cinco Oitavo lugar, estão todos empatados Sandy Bauru Basquete, Corinthians, São José, Botafogo e Basquete Cearense, com quatro pontos Em décimo terceiro lugar, estão empatados Minas Tênis Clube e Brasília, com três pontos Resultados do NBB Ontem, quinta-feira à noite, aconteceram duas partidas pela segunda semana no primeiro turno Em Bauru, no ginásio Panela de Pressão O Sandy Bauru Basquete se reabilitou E venceu a primeira no NBB Por oitenta e dois a sessenta e três Diante do Botafogo Carioca O carinha do jogo Foi o ala pivô Jefferson William, do Sandy Bauru Basquete Com dezenove pontos, oito rebotes E quatro assistências E em Franca, no ginásio do Pedrocão, o Sesi Franca Basquete Atropelou, por cento e um A setenta e cinco, o Vasco da Gama O carinha do jogo foi o ala norte-americano David Jackson, do Sesi Franca Com vinte e oito pontos, sendo nove arremessos certeiros de três e três rebotes Resultados do NBB Já na última quinta-feira à noite, foram mais duas partidas pela segunda semana do primeiro turno Na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior Em partida equilibrada O paulistano corpóreo venceu de virada Por oitenta e um a setenta e seis O Minas Tênis Clube O carinha do jogo foi o ala armador norte-americano Evan Rockmore, do paulistano Com vinte pontos E também na capital paulista No ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge O Corinthians se reabilitou e venceu a primeira no NBB Por noventa e um a setenta e nove Diante do Universo Caixa Brasília Os carinhas do jogo foram os armadores Fischer, vinte e um pontos E Führer, com também com vinte pontos Do todo poderoso timão NBB Mais em